Minas Gerais, Bahia Na placa, na placa Atenção, não tá paco A velocidade Minas Gerais Minas Gerais, Bahia Não, mas nem aqui não Não, mas tá ali a Placma, que eu tô andando pra lá Ah tá Bom galera, eu estou passando, eu vou morir a essa ... Atenção, volta à velocidade. Atenção, volta à velocidade. Atenção, volta à velocidade. Lá é puf, bate logo no quebra-mola lá. Quebra-mola traiçoeiro. Isso aqui está molezinho, só no balanço. A 100 metros, direita, demais, esquerda. A esquerda. Direita a 60,7 quilômetros. Atenção, volta-se. Fora a velocidade de uso do aloe, E o caramba de uma lata da cigaritone E a gente tem que tirar Ai, você vai, o time, a nossa cidade E o arra e a nossa cidade E a gente tem que tirar A milhão de tiro Ah, maluco Ah, vai, quando eu vim outro da bijuta Aí vai sempre a irá da Praça da Bandeira, ele transa aquela coteira e leva um montanteiro assim, passou com a minha cícita e passou assim ó, na frente de todos os carros, ele seguiu, fazia assim, fazia assim, o cara não tinha medo de 200 quilômetros, vem da mãe, na motinha, o cara não tinha medo de estar ressocadinho, eu disse, caralho, onde isso está, onde está? Eu disse, oita lasqueira aí, 70 quilômetros por hora. Atenção, o radar é o som, 70 quilômetros por hora. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.